A ministra da Saúde, Nízia Trindade, informou hoje que o governo federal vai pagar o piso nacional da enfermagem com retroativo a maio deste ano. A gente repercute esse assunto com a repórter Ariane Bittencourt, que já está aqui no telão. Ari, boa noite, bem-vindo ao DF Recó, é com você. Oi, Alessandro, obrigada. Boa noite a você também, a todo mundo que está nos acompanhando. Ainda não há uma data oficial para que esse pagamento retroativo seja feito, mas o compromisso foi de fato assumido hoje, na 17ª edição da Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu aqui mesmo em Brasília. Foi verbalizado tanto pela ministra Nízia Trindade da Saúde, quanto pelo próprio presidente Lula. Segundo a ministra, o Executivo Federal está trabalhando para implementar o piso da enfermagem, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal, garantindo então as parcelas previstas também para este ano de 2023. Agora, de acordo com o sindicato que representa a categoria, a expectativa é pela marcação de uma reunião, no tempo mais breve possível, entre o sindicato e o governo federal, para que essas datas sejam de fato firmadas. Eu lembro que a greve dos enfermeiros foi suspensa na segunda-feira, mas que os enfermeiros continuam em estado de greve. Então é possível que eles voltem a se paralisar ou a ter novas paralisações a qualquer momento, a depender do avançar dessas negociações. Eu volto com você.